E olha só gente, trazendo aqui inclusive um tweet da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela disse o seguinte, o reconhecimento dos dois territórios separatistas na Ucrânia é uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk, esses acordos que eu mencionei de 2014. A União Europeia e seus parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade com a Ucrânia. Um pronunciamento muito claro, Piperno, da União Europeia. Olha Paulo, boa tarde. Em relação à suposta violação dos acordos de Minsk, eu até depois gostaria de ouvir o professor, porque, veja, não se trata de uma invasão dessas duas regiões, se trata de uma questão de secessão. Então, não sei se isso implicaria na violação desses acordos. De qualquer forma, o Serrão falou do impacto em relação, por exemplo, à questão energética. Eu vou lembrar um outro impacto muito importante, que pode inclusive encarecer o bife de cada um de nós. A Ucrânia é responsável por 17% da produção do milho mundial. E o milho está na cadeia de produção dos insumos necessários à pecuária. Então, é claro que isso vai ser impactado. A tendência é de que, nos próximos dias, a cotação desse cereal seja, então, elevada. Agora, trata-se, sobretudo, também de uma questão expansionista, uma questão de um império que recuperou seu fôlego, recuperou sua autoestima, a sua força. Porque a gente não pode lembrar que a antiga União Soviética, ainda já no final da era Brezhnev, teve aquela questão muito mal resolvida e de derrota, claro, lá no Afeganistão. E aquilo mexeu, sim, com o psicológico da Rússia, o psicológico da população, com a autoestima daquele povo que era, afinal de contas, uma das duas superpotências mundiais daquele momento. Aí ele morre, vem lá, Tchernenko, Andropov, cada um deles dura um ano e vem Gorbachev. Esse, sim, então, responsabilizado, tido como o grande culpado pela dissolução do império. Então, a Rússia, de joelhos enfraquecida, passou mais de uma década, dependendo até mesmo de ajuda econômica ocidental. Mas, com o Putin, o país se recuperou economicamente e volta a ter ambições imperialistas. Agora, também a gente vê aí uma clara disputa por áreas de influência. Recentemente, a Rússia, por exemplo, lançou uma TV que faz transmissões em espanhóis e já atinge vários países aqui da América Latina, a Rússia TV. E aí, a Rússia também, toda hora, acena com a possibilidade de mandar até armamentos, mísseis, então, material mais pesado para áreas como Venezuela e outras aí na América Central, algo que seria inadmissível para o império americano. Então, veja, é um recado de um exímio jogador. Aliás, não é à toa que a Rússia é o país dos melhores enxadristas do mundo. O jogador Putin, o exímio jogador Putin, está dizendo para o Ocidente, aqui é meu quintal, aqui isso é uma área de influência minha. Então, OTAN, não venha para cá.